Olá a todos, meu nome é Rafael Foschetti Mireles, eu sou aluno de Direito, estou atualmente no sétimo semestre e eu vim aqui apresentar o resultado do meu projeto de pesquisa sobre a orientação do professor Dr. João Costa Neto, cujo tema era o acordo de não-persecução penal e a sua relação com a efetivação de princípios do direito penal e presencial penal. O subtema é o plibarguem brasileiro enquanto mecanismo de justiça consensual no Brasil. O que o nosso plano de trabalho buscou basicamente era abordar como que esse Instituto Novo, a NPP, ele se relaciona com alguns princípios basilares do processo penal, em especial com o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Isso porque a gente sabe que a ação penal pública, enquanto obrigatoriedade do Ministério Público, ela não pode ser deixada de lado. Então, uma vez que tem um fato criminoso que é de competência do Ministério Público, ele tem esse dever de oferecer a denúncia. Ele não tem uma discricionariedade para decidir se é oferta ou não a denúncia, exatamente por ser uma ação penal pública. Ocorre que, em razão de algumas situações específicas, esse princípio pode ser flexibilizado. E uma delas é exatamente o NPP. Por quê? O NPP representa um instituto de justiça consensual negociada, em que o Ministério Público e o acusado, eles negociam termos, e se o Ministério Público entender ser o caso, eles podem suspender, eles podem literalmente não perseguir a ação penal, porque eles entenderam que não é caso de perseguição penal, exatamente porque, por exemplo, não é um crime de auto-elesividade, não é um crime de auto-oficialidade ou bem jurídico, é um crime sem violência, é um crime com baixa pena. E aí, em vez de eles moverem a máquina pública, criarem um processo que a gente sabe que é danoso, eles fazem um acordo e falam, em vez de você, em vez de a gente oferecer a denúncia, você vai cumprir algumas condições, como reparar o dano da vítima, não recidir, etc. E a gente não vai oferecer a denúncia, não vai ter processo. E aí, como é que fica essa relação? Como é que a gente fica diante de uma ação penal que é pública, que é uma ação penal que é obrigatória, e um instituto que claramente flexibiliza, que literalmente deixa esse princípio de lado. Mas a gente sabe que esses princípios são flexibilizados, eles não são regras, eles não são standards fechados. E a justiça consensual vem exatamente nesse ponto para dar novos caminhos, além do processo tradicional. E esse NPP só vai ser cabível quando a resposta estatal for compatível com o delito. Então, não vai ser qualquer caso que a ação penal pública vai deixar de ser obrigatória. O Estado está sim dando uma resposta, só não está dando a resposta tradicional, e sim está indo para caminhos não tradicionais, caminhos de justiça negociada, para responder aos delitos que não merecem a resposta tradicional, a resposta da denúncia, a resposta da ação penal pública. Então, exatamente com isso que a gente buscou trabalhar, era ver como que esse princípio, que é um princípio basilar do processo penal, se relacionava com esse instituto novo e muito atual, muito utilizado, que é o NPP. E a gente realmente conseguiu identificar que ocorre sim essa flexibilização. E é uma flexibilização que leva em conta o merecimento de pena, leva em conta a necessidade de pena, que nem sempre está presente em toda situação concreta. E era isso, basicamente. Eu agradeço e estou à disposição.